E aí crianças, hoje vou contar para vocês a história João Magrelo. Ela é um conto de fadas. Era uma vez uma princesa chamada Letícia, que vivia muito triste. Na tentativa de encontrar uma solução, o rei lançou um desafio. Quem fizer a minha filha sorrir, ganhará 200 moedas de ouro. Vários candidatos se apresentaram, fazendo malabarismos e contando as mais engraçadas histórias. Mas a princesa continuava triste. Já estava entardecendo quando entrou no Salão Real o último candidato. Antes que ele pudesse iniciar as suas mágicas, a princesa arregalou os olhos e começou a rir. Todos ficaram admirados, principalmente o seu pai. Que bom ver você feliz, minha filha. O que fez você sorrir? Papai, eu nunca vi um homem tão magro assim. João Magrelo, como ficou conhecido desde então, recebeu as moedas de ouro. Mas Letícia gostou tanto do rapaz, que resolveu casar-se com ele. O rei ficou muito contrariado. Casar-se com esse Magrelo? Eu respeito a sua vontade, minha filha. Porém, não quero que vocês morem no meu reino. Procurem uma terra distante, bem distante, e fiquem por lá. E foi isso que aconteceu. Eles se casaram e foram viver longe, bem longe, do outro lado do mar. Durante a viagem, João explicou que era um mágico muito famoso em seu reino. A princesa duvidou e pediu-lhe um frango assado com batatas. E zaz! Apareceu uma bandeja com a refeição. Eles comeram tudo e a viagem prosseguiu por muitos dias. Quando desembarcaram, João solicitou um transporte. E zaz! Surgiu uma carruagem. Mais adiante, pediu uma residência. E zaz! Fez-se um belo palácio, onde viveram felizes e tiveram seis filhos. Entretanto, depois de um tempo, Letícia voltou a ficar triste. Muito triste. Seu marido, então, lançou um desafio. Quem fizer a minha esposa sorrir, ganhará mil moedas de ouro. Vários candidatos se apresentaram, fazendo malabarismos e contorcionismos. Cantando, declamando poesias e contando anedotas. Mas a princesa continuava triste. De repente, entrou no salão um homem maltrapilho, que apoiando-se numa bengala, andava com dificuldade. Quando Letícia levantou os olhos para observar aquele velho, sorriu imediatamente e correu para abraçá-lo. Papai! Meu querido pai! E Letícia perguntou, como chegou aqui? Eu resolvi partir à sua procura. Quinze dias depois, uma tempestade fez com que a minha caravela perdesse o rumo e encalhasse numa praia deserta. Eu saí andando e avistei esse belo palácio. Foi Deus que me trouxe aqui para pedir perdão a vocês. Naquele momento, Letícia, João e o rei se abraçaram. Logo em seguida, vieram os netos, que quase derrubaram o avô com tantos beijos. Para comemorar esse maravilhoso encontro, foram doze dias de festa no reino de João Magrelo. Fim! Tchau!